Olá galera, tudo bem? Sou Cristiano Cartonilho e apresento a vocês Ideias Geniais. Você já parou para pensar que manter um corpo reto é muito fácil? Qualquer um consegue, né? Agora o X da questão é, o desafio é mantermos os pensamentos retos, né? Retos como assim? Retos diante de Deus, o Todo-Poderoso. Aí está o X da questão. Por que muitas pessoas vivem sofrendo com depressão, tomando remédio, como se estivesse dentro de um abismo? Porque os pensamentos geralmente não são retos, né? São pensamentos que a luz de Deus não tem aprovação nenhuma. Às vezes você vê uma pessoa bem arrumada, perfumada, linda e maravilhosa, Só que você não tem o poder de identificar o pensamento que ela está carregando na cabeça dela. Mas Deus sim, Deus tem, né? Então nós precisamos refletir sobre isso, a retidão de pensamento. A tentação é grande, né? Para nós estarmos com os pensamentos retos, nós temos que ter grande responsabilidade. Caso contrário, iremos caminhar a passos largos para um abismo. E esse abismo é onde encontra-se diversas recepções, frustrações e problemas, né? Porque o pensamento quando não é reto, ele não se harmoniza a Deus e a atitude da pessoa geralmente é uma atitude que vai causar problemas. Tanto para ela como para aqueles que convivem junto com ela, né? Aqueles que fazem parte da vida dela e por aí vai. Aí eu te falo, né? Um corpo, por exemplo, se um corpo tiver um corpo reto, se esse corpo tiver algum tipo de problema, por exemplo, a pessoa machuca um braço, o que ela vai fazer? Ela vai procurar um médico para ajustar o problema, né? Um ortopedista para poder ajustar o problema. E a Bíblia também fala que Jesus Cristo, ele é o médico dos médicos, né? Ele cura o corpo, a alma, tudo. Porque muitas vezes os problemas físicos são causados por problemas psicológicos, né? As doenças psicomáticas, às vezes, geralmente elas afetam o corpo físico das pessoas. Mas quando você vai até a presença de Deus e Jesus Cristo com o coração aberto, você pode ter certeza. Ele irá ajustar os seus pensamentos. Aí cabe a você, cabe a cada um de nós, permanecer com esses pensamentos retos diante da presença de Deus. Aí ninguém te segura, você realmente será um campeão, invicto. Todos nós somos falhos, né? Já quebramos a cara de alguma forma na vida. Mas quando Jesus nos chama, ele nos orienta a ajustarmos os nossos pensamentos nele. E assim nós seremos sempre abençoados e vamos enfrentar adversidades e desafios na presença dele, com a retidão de pensamento. Então as suas atitudes passam a ser vencedoras. E não uma atitude de fracasso, que vai fazer você ficar com depressão, né? Tomando remédio dentro de um quarto. De jeito nenhum. Então é isso. Manter um corpo reto é muito fácil. Agora a responsabilidade, a luta maior é manter o pensamento reto, né? Estarmos bem diante de Deus a cada dia. Isso é um desafio para todo ser humano. Tanto é que a palavra também fala, né? Eu sempre menciono, ela fala lá em Romanos 12, 2. Para nós não nos conformarmos com as coisas desse mundo. Mas para que nós venhamos a transformar com a renovação da nossa mente. Então a sua mente pode imediatamente ser renovada com a palavra de Deus. Você quer um exemplo? Se você observar mil presos numa delegacia, numa cadeia. Aqueles mil presos, o que colocaram eles ali, foram pensamentos que não eram retos à luz de Deus. Pensamentos tortos à luz da verdade, né? Que gerou atitudes de fracasso. Onde eles cometeram delito e ali ficaram, né? Mas Deus é tão bom que seja um preso, seja um pecador, por pior que seja. Ele dá sempre uma chance para nós nos ajustarmos, né? Tanto no corpo como nos pensamentos. As chances são inúmeras, né? Basta cada um de nós queremos. Então é isso, eu deixo essa mensagem para a sua reflexão. Ter um corpo reto é muito fácil, né? Mas o pensamento reto, aí, meu, está o X da questão. É aí que está, onde nós não podemos marchar a guarda. É responsabilidade de cada um. E a Bíblia fala também que Cristo é o cabeça, né? E o cristão é o corpo de Cristo. Então ele te ajusta de todas as formas. Eu acredito, eu trago essa mensagem no sentido de... Para que nós venhamos a refletir, né? Não adianta estarmos de roupas lindas e maravilhosas. Às vezes até querendo ostentar se o pensamento não está reto. O resultado de pensamentos não retos é uma vida de sofrimento em diversos níveis. Que Deus continue sempre te abençoando. Se inscreva no canal ali no YouTube. Curta o vídeo e compartilhe. Um super abraço pra você. Felicidades!